Babu, olha que coisa linda. O que é isso? É um esponjado. Sério? É dourado esse. Olha que coisa linda. O que é isso? Parece pegar panela. Pra panela? Não é? Que lindo. Nossa, tô quase dormindo com ele pra me dar sorte. Parece ouro. Pepitos de ouro. Negócio de colar. Olha que bonito, gente. Uma cara de BBB20. Tem três. Tem três na dispensa. Um do ladinho do outro. Ah, mentira. Eu acho que é pra dar sorte pra nós três.